Oi gente, hoje eu vim aqui ensinar para vocês uma deliciosa receita de 40, como eu chamo, tá bom? Então vamos aos ingredientes e se não for inscrito, se inscreve no canal. Bem gente, o que é que a gente vai estar precisando? Eu estou aqui com o meu bacon cortadinho, a calabresa cortadinha, 3 trabeti, 3 quinoa, eu estou com aqui meia cebola ralada, óleo, tempero e colorau. Vocês sabem que eu amo colorau, né? E aqui vai uma panelinha para mim estar colocando os meus ingredientes. E o ingrediente principal que é o nosso cuscuz. Gente, aqui é o fuba, tá? Então, fuba, como o povo chama. Então vamos lá, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui a panela e colocar no fogo. Já botei aqui a panela no fogo. Hoje vocês vão levar dois em um, vai ter o café também, tá bom? Minha panela está aqui, o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar o óleo. Coloquei o óleo e vou colocar a cebola. Vamos deixar esquentar aí um pouquinho, tá bom? Gente, eu espero que a imagem agora tenha melhorado. Peguei aqui o meu 3 pé lindo para estar fazendo aqui para vocês, tá bom? Então, gente, coloquei aqui a minha cebola. Espero que vocês estejam vendo aí, tá bom? E eu vou deixar aqui ela assar aqui um pouquinho. Quem quiser, detalhe, pode colocar coentro, tomate, alho, tudo. Porém, as crianças daqui de casa não gostam, não é todas. Porque Rian, Juan ama verdura. Porém, Gabriel é um moitinho para comer verdura. Então, eu coloco só a cebola. Como ela está assim, raladinha, ele não vai sentir o gosto. Então, vamos preparar aqui, tá bom, pessoal? O nosso 40. Tem gente que chama de polenta. Eu chamo de 40, 50, 60, 70. De acordo com o que faz. Pode ser feito, gente, eu estou fazendo ele hoje com bacon e a calabreira. Mas ele pode ser feito com charque. Pode ser feito com chalcicinha. Tá bom? É uma opção de vocês aí de casa. Ah, eu tenho chalcicinha. Fica gostoso? Fica uma delícia também. Pode fazer com a chalcicinha. Ah, eu tenho uma charque. Posso fazer com a charque? Pode fazer com a charque. Que vai ficar uma delícia também, do mesmo jeito, tá bom? O importante é que o gostoso é ter alguma coisinha aqui para colocar. Ah, eu tenho um frango desfiado. Nunca fiz, mas deve ficar bom. Eu não vou deixar a minha cebola aqui dourar, porque a criança, se ela tiver douradinha, vai enxergar e vai ser uma perrinha. Então, agora eu vou colocar aqui o quê, o quê, o quê? Nosso bacon. E daqui, Juan? Diz que não. Meu ajudante tá aqui, gente. É o meu sobrinho, Juan. Já já eu mostro aqui para vocês o meu galego dos olhos azuis. O meu galego dos olhos verdes, não sei. Oito meninos. Vai mudando de cor. Então, nunca é um oi só. Bem, gente, tá aqui. Meu café, gente. Meu café, o povo chama que é café de saudade, né? Meu café, ele é coado, tá bom? É feito assim. Eu não tenho... Cafeteira... É, cafeteira é cafeteira mesmo. É. Eu não tenho e nem nunca comprei, porque meu esposo ama esse café. É o jeito que eu faço aqui. Porque eu vou aproveitar e ensinar aqui para vocês, tá bom? Deixa assar o bacon, gente. Deixa ele assar aqui um pouquinho. Mas eu já vou dar uma adicionada aqui na calabresa. Eu botei aqui o bacon primeiro. Por que eu coloquei o bacon primeiro? Porque ele demora mais a assar, né? Eu vou até esperar um pouquinho para eu colocar aqui a calabresa. E vocês ficam aqui comigo. Eu não sabia que não existia nesse vídeo aí. É, gente. Vou colocar aqui agora a calabresa. Dá uma melhoradinha aqui na cor. O que é que eu vou fazer agora? Vamos ao nosso colorau. Vocês sabem, né? Que eu quase não gosto de colorau. Então, vamos colocar colorau aqui. Gente, deixa de reclamar do meu colorau. Vocês vão ver depois. Eu amo colorau. Tempero. Só um pouquinho, tá? E agora, o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar um pouquinho de água. Que é para dar uma cozinhadinha aqui, tá bom, gente? Vou botar mais um pouquinho. Para cobrir. Aqui a nossa calabresa e o nosso bacon. Quando o Fê ver aqui, ele vai soltar todo o sabor aqui dentro. Daí, então, a gente... Ah, detalhe, né? Não posso esquecer de colocar aqui o quinoa. Gente, eu acho que eu exagerei no colorau. O que é que vocês dizem? Mas foi só um pouquinho. Foi só um pouquinho de nada. Já, já, esse colorau aqui vai ficar misturado aqui. Vai ficar muito bom. Agora, eu deixo aqui. Para esquentar meu caldo quinoa também, derreter. E ele dá aquele saborzinho, tá bom? Tá bom? Bem, gente, eu já deixei aqui uns quatro minutinhos. Já ferveu. Já está aquele cheiro maravilhoso. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a quantidade agora mais água. Agora, para a gente estar fazendo aqui a nossa quarenta, tá bom? Olha que colinga. Meu marido não gosta quando eu exagero no colorau. Mas isso é um segredinho nosso, tá? Gente, eu jurei que a água do café estava ligada e não estava. Desculpa, gente. Esqueci aqui. Já era para vocês saberem que aqui o café... E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocando aqui o meu cubá, como se fosse um pirão. Vai adicionando aos pouquinhos, tá, gente? Senão, vai criar um bolo. Eu falo e cai um monte aqui. Deixa eu ver, mas não virou não, porque praticamente está frio, né? Já que eu acrescentei mais água. Se ele tivesse quente... Isso que vocês estão vendo aqui subir é o bacon, tá? Não é caroço de fuba, não. E se ficar, não tem problema. A gente já aproveita aqui e procura. Tem isso aqui é bacon. Gente, eu não coloco aqui muita fuba até engrossar, não, tá? Eu usei aqui um pouco menos da metade. Ainda tem bastante água, ó. Como vocês estão vendo aqui. E agora, eu vou colocar aqui... Deixa eu ver aqui o resto. Eu nem tenho. Eu queria colocar mais um pouquinho. Porque eu gosto que ele fique bem cozinhado. Bem cozinhado mesmo. Peguei aqui, ó. Mas daqui a pouco eu coloco. Eu não vou colocar agora. É, gente. E agora... Aí eu vim ver se eu estava filmando, né? Pela festa. Tivesse parado. Acabou com o quarenta. Gente, agora eu vou ficar mexendo, tá bom? Como realmente... Como se fosse aqui agora um pirão. E vocês vão ver. Que eu nem exagerei no colorau assim. Tá certo? E vocês estão vendo o vermelhinho lindo aí. Mas ele se mistura, gente. Ele agarra aqui no... Na nossa fuba. E vai dar uma cor bem legal. E isso aqui é uma delícia. Com uma pimentinha. Um irmãozinho. Pra quem gosta do vinagre também. Com um cafezinho. É uma delícia. Então vamos fazer aqui o nosso quarenta. E é um alimento bom, viu, gente? Pra estar colocando aí pra criançada aí. Eles vão gostar, viu? E rende, tá? Rende. Eu acredito que tem gente que... É minha... Amiga minha, May. Um beijo, May. Ela tava usando um pacote de fuma. E o segredo é esse. É você colocar água. Quando ele tá aqui perto de cozinhar. A gente coloca mais um pouquinho. E ele vai inchando. Vai se multiplicando. E daí, então, eu acredito que agora ela... Tá fazendo lá o dela também. Deve tá ficando uma delícia. E quando ela vê esse aqui. Tenho certeza que ela vai ficar com água na boca. Ela é a minha irmã, nega. Come que é uma beleza, gente. Vocês não tem ideia do quanto minha irmã tá comendo. Era maga. Maga, maga, maga. Ela é com um civito. E se você vê ela hoje em dia, é inacreditável. Qualquer dia eu vou mostrar o antes e o depois dela. Eu vou fazer um... Vou chamar ela pra gente fazer uma entrevista. Vamos ver se ela aceita aí. Contar a história dela. O relato da vida dela. Bem legal. Uma boa ideia. Vocês vão amar. Gente, isso aqui demora um pouquinho, tá? O que a gente tem que cozinhar aqui é a fuba, tá? Então, eu vou aqui adiantar agora pra vocês ouvirem. Enquanto eu tô aqui mexendo. Pra não perder tanto tempo. Mas eu acho que eu ainda não falei no joinha. Não falei no se inscreve. Então, vamos aproveitar, né? Bem, gente. Agora aqui a nossa água do café ferveu. E eu vou tá adicionando aqui o café, tá bom? Uma colher cheia. Mais um pouquinho. Vocês veem aí de acordo com a sua garrafa. Meu marido toma o café fraco. Menina, essa doida de café, eu disse que é fraco. É fraco, gente. Porque meu cunhado, meu irmão, minha cunhada, minha mãe, quando vem pra cá, eles gostam do café mais forte. Ó, o bebê eu vou desligar lá, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o coador. Como é que a gente cozinha com duas mãos? Vou pedir aqui pro meu sobrinho pegar a garrafa de café e o meu coador pra vocês estarem vendo, tá bom? Bem, gente, agora a gente tá coando aqui o café. Meu esposo, tá? Tá me dando uma ajuda. Enquanto eu mexo aqui, ele tá colocando aqui, ó, no coadorzinho. E ele desce aqui o café. Muito gostoso. Ele... eu não tomo café, vocês aí sabem. Quem realmente acompanha meus vídeos até o final sabe desse detalhe. E aqui a gente tá coando aqui o nosso cafezinho. Então foi isso aí. Rapidinho. Agora vamos voltar aqui pro nosso 40, que está quase pronto, hein? Voltando aqui, gente, começou a ferver, tá? Cuidado pra não se queimar, porque ele dá umas pipocadazinhas. Então mexe firme aqui. Eu tô mexendo pra ele ficar bem cozinhadinho. Eu mexo mais um pouquinho aqui agora. Depois de mais dois minutinhos. Bem, gente, agora vou eu aqui saborear, tá bom? Está aqui a minha 40. Eu chamo de 40, como eu disse a vocês. Não chamo de polenta. Mas está aqui, tá bom? Está aqui o limãozinho. E a minha pimenta aqui tá já no finalzinho, tá bom, gente? Então agora eu vou aqui me acabar nessa delícia. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Aproveita. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal pra tá me dando aquela ajuda, tá bom? Gente, olha o bacon. Deixa o seu joinha. E um bom apetite pra vocês também que estiverem fazendo aí a receita, tá bom? E vamos lá. Delícia!